Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo de Fortnite E curiosidade, nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês as mudanças que aconteceram hoje no mapa aqui da nova temporada Na minha opinião, tiveram sim, né, grandes mudanças Muita gente tava comentando que o mapa achava que não ia mudar nada, que Imus não ia fazer nada a respeito do mapa Mas eu acho que mudou bastante coisa, tá ligado? Fiquei bem feliz aí com as mudanças que tiveram hoje Uma delas foi aqui no canto esquerdo, né, onde tinha o bioma aqui da árvore da realidade Mudou todo o bioma, né, tipo, não mudou aqui as construções do local, né, a aparência em si, né, dos objetos espalhados, vou dizer assim Mas mudou a aparência da vegetação, a gente pode ver que a cor das árvores mudou A cor da grama, tá ligado? Porque basicamente secou toda a vegetação, tá ligado? Porque se a gente olhar aqui, Manos, não existe mais a árvore da realidade Ela que alimentava, né, vou dizer, esse bioma inteiro, então F, a árvore da realidade, ela foi de berço mesmo, né Só tem o tronco dela aqui, mas, né, pra quem tá em dúvida Ainda tem espalhado no local esses cogumelos pequenos aqui, tá ligado? Os cogumelos pulantes, eu vi aqui no modo replay, mas eu não caí aqui no local Pra saber se eles ainda continuam dando vida, né, escudo quando pula Eu acho que sim, tá ligado? Porque dá pra ver que eles ainda tem essa cor mais viva Né, somente esses outros cogumelos maiores, né, a vegetação no geral Que meio que morreu, tá ligado? Perdeu toda aí sua cor viva, né Então F pra esse bioma aqui, eu acho que em breve isso aqui vai sair do mapa, tá ligado? Porque agora meio que perdeu o sentido, né, claro que vai continuar ainda aqui na temporada Mas eu acredito, né, que talvez já na próxima isso aqui, né, pode mudar também E bom, Manos, a gente pode ver agora aqui na caverna da Rave que tem um dirigível, beleza? Ah, e antes de eu falar sobre isso, só lembrando que ali no canto esquerdo tem aquela mensagem Do tempo de servidor que eu não consigo tirar, tá ligado? Tentei fazer de tudo aqui no modo replay, mas não sai de jeito nenhum, né, infelizmente Vai ter que ficar ali atrapalhando um pouco Enfim, né, aqui a gente pode ver um dirigível na caverna da Rave, né Que lembra os dirigíveis aí das temporadas anteriores É exatamente igual, na verdade, né, só muda que ele tá pichado Só que também não tem as mochilas a jato, tá Antigamente a gente encontrava mochila a jato aqui Não tem mais, né, porque o item se encontra no cofre atualmente Mas se você curte no dirigível, você pode, né, cair aqui nesse local e dar uma explorada E espalhado pelo mapa inteiro, a gente pode ver alguns balões da seguradora não esquenta Que ela está, digamos que, apoiando, né, ajudando algumas construções A não serem afetadas aí pelo líquido cromo, né Então aqui, por exemplo, tem essa pequena construção Aqui essa plataforma, né, que está sendo levantada por esse balão Ali em Torres Tortas também, como dá pra ver, um prédio Que é o prédio central, né, também tem o seguro ali contra o líquido cromo Pelo jeito, ó, o balão da seguradora levantando aqui em cima E aqui embaixo, né, claro, uma plataforma ajudando Porque um balão só levantar um prédio é impossível E pelo jeito, os outros prédios aqui da cidade, né, não tem seguro aí contra líquido cromo, né E outra coisa que eu achei muito da hora É que aqui do lado, ó, no Lago do Saki A gente pode ver que tem essa casa Essa casa voltou, mano Quem jogava no capítulo 1, com certeza vai lembrar Que essa casa ficava no centro do Lago do Saki na época E é uma casa muito antiga, muito icônica, tá ligado Que lembra muito ali, nostalgia, né, o passado do jogo E o que eu achei engraçado é que eu tinha feito um meme, né, aí no meu Instagram Tipo, dois, três dias atrás falando dessa casa E hoje ela voltou no mapa depois de muito e muito tempo, né Vazou o vagabes, é espionado pela Epic Games Mas enfim, a gente pode ver que a casa não mudou Ela realmente voltou exatamente como era antigamente Até aqui embaixo, tá ligado Quem jogava na época com certeza vai lembrar dessa parte aqui de baixo também Rolava muita treta por aqui Então eu achei bem legal, né, Epic Games colocando de volta Aí essa casa bem icônica e de novo, né, ficando no centro do lago, né O cara que mora aí, pelo jeito, não gosta de civilização, né Quer ficar no meio do lago e já é E já que eu mostrei ali antes, né, alguns balões no centro do mapa O principal local, né, que tem seguro aqui contra o líquido cromo É o condomínio Canyon Olhem só, mano, o local inteiro basicamente, né Tá sendo levantado aqui por balões Tanto os balões amarelos maiores Como também esses balões menores aqui cinzas Tá ligado? Então a cidade mudou bastante, né E tem várias tirolesas por aqui, né Pra você subir, pra você descer Achei isso bem legal, né Como se fosse uma cidade futurística, né Tipo, ela tá voando basicamente E aqui do lado, a gente pode ver, né Que esse local foi bem afetado pelo líquido cromo já Lembrando, né, se você ainda não jogou Você não explorou essas novas áreas de líquido cromo Aqui você pode encontrar, tipo, muitos baús cromados, tá ligado? Principalmente naquele outro local ali que é bem maior Mas enfim, em algumas construções você pode atravessar, né Atravessar as paredes Porque essa é uma das vantagens, né Uma das habilidades aí do líquido cromo também Enfim, eu não caí ainda aqui no condomínio cano Mas eu quero dar uma explorada aqui Achei local bem legal nessa mudança aqui Me lembrou muito, né Inclusive lá a terceira temporada do capítulo 2, né Quando algumas cidades estavam com aquelas paradas Por conta da água, tá ligado? Tipo, algumas construções acima lá da água Isso aqui, né, me lembrou um pouco, né Achei bem legal também Aqui tem mais um objeto, né Uma plataforminha sendo levantada por um balão E aqui chegamos, então, né Num local que tá completamente cromado quase Mas aqui do lado dele, que é o principal local, né Aqui de mudança da temporada Local novo Que se chama Santuário da Mensageira A Mensageira, pra quem não sabe É skin extra aí que vai ser liberada mais pra frente A mulher planta, né Aí basicamente Aqui, manos, tem um tornado fixo, tá Esse tornado tinha aparecido já Aí no vídeo do Cypher Que eu tinha falado ontem E ele realmente é fixo Ele fica aqui a partida inteira E quando você entra no tornado Além de você poder usar asa delta Você fica cromado na hora, né E pra quem não sabe, né Quando você fica cromado Você pode virar meio que uma gosma ali Tudo mais, né Você pode fazer umas coisas muito loucas Então isso aqui é bem legal E essa área inteira mudou muito, né Tipo, aqui era o local do set Mudou bastante Aqui tem meio que o castelo, né Da Mensageira e tudo E todos os baús, basicamente Que você encontra nesse local São cromados Então se você precisa fazer missão, né De baú cromado Os itens cromados que você pode encontrar Você encontra com muito mais facilidade Nesses novos locais, tá E, manos, aqui do lado, né Tem a estátua do Fundação, né Que também foi afetada pelo líquido cromo, né Daqui a pouco vai sair daí, né Porque a estátua já tá pela metade Já tá cromada, né Coitado do Fundação, né Ninguém respeita ele Aqui do lado a gente pode ver também, né Na cratera, que é onde fica o lago, né A cidade pirata Que a galera chama que tem um barco pirata Também, né Foi afetada pelo líquido cromo Só que o barco se salvou, né O barco tem seguro, olhem só E a Epic Games ainda colocou um estilo da hora No balão aqui, né Pra combinar com o barco pirata Tá ligado? Mas aqui embaixo, né A cidade foi afetada pelo líquido cromo também Teve outra mudança Que eu acho que eu tô esquecendo Ah, sim Foi na cidade dos Jones, né O local dos Jones, na verdade Que agora se chama Forte Jones Que, manos, também mudou bastante ali O local não foi modificado Por conta do líquido cromo ainda Né, porque o líquido, pelo jeito Vai se expandir, ó A gente pode ver que o líquido Ele se espalha com muita facilidade E aqui no local dos Jones A gente pode ver, né Algumas construções modificadas, né O local, pelo jeito, evoluiu, né Porque ele era muito mais precário antes Agora tem as construções bem melhores Bem mais evoluídas, né Os Jones estão evoluindo Eu acho que esse local ainda vai evoluir bastante Ao longo aqui do capítulo 3 Não sei, é um palpite, tá ligado? Porque é um local importante, né E tá aí Então, né Sofreu modificação Nessa temporada também Enfim, rapaziada Essas foram as principais mudanças Que eu percebi Se você notou Alguma outra mudança interessante Também ia ficar à vontade Pra comentar aí embaixo, né Afinal, o mapa é gigantesco Talvez a Epic Games Colocou, né Um detalhe que outro espalhado Aí, né Que é difícil de encontrar Mas eu achei, né Mudanças bem legais Sinceramente, né Eu gostei que mudou sim Bastante coisa, na minha opinião Também comento o que você achou Dessas mudanças Aqui no mapa da temporada 4 Se você gostou do vídeo Manos, deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E claro, né Também mande ir pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado já Nas principais mudanças Aqui no mapa Dessa nova temporada E acredito que o mapa Ainda vai mudar, né Como eu disse O líquido cromo tem tudo Pra se espalhar Ainda por aí Ah, e só um detalhe Os turbilhões continuam aqui, né Perto da caverna da Rave Né, você pode vir aqui Usar ainda pra quem gosta Então nessas paradas de mecânica Continuaram aqui ainda também Então é isso, humanos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou E eu fui